As palavras são muito importantes nessa discussão. Quando apareceu a expressão responsabilidade fiscal, a discussão mudou, porque quando os economistas falavam em equilíbrio fiscal, ajuste fiscal, sempre era entendido como uma agenda meio negativa. Lá vêm esses caras aí querer cortar, tributar, fazer coisas negativas. Responsabilidade fiscal, não. Ninguém é contra a responsabilidade fiscal. Ninguém pode ser contra ser responsável. O teto é parte dessa ideia. Ninguém pode ir além do teto. No Brasil já se paga muito imposto e tem-se a sensação de que o dinheiro público é mal gasto. Só vai mudar quando o dinheiro público começar a ser bem gasto e aqueles responsáveis pelo mal gasto sejam punidos. Estamos dentro desse processo que nos fará muito bem. Toda a discussão pública de orçamento, inclusive nas suas conexões com o assunto corrupção, trouxe muito mais luz sobre todo o mecanismo de gasto, despesa, orçamento, pedaladas. Tudo isso foi extremamente educativo. Eu acho que o teto está caindo num terreno fértil porque todos foram preparados para essa discussão pelo processo de impedimento da presidente, que de alguma maneira, ela foi impedida de perder o seu cargo por irresponsabilidade fiscal, por violações à lei de responsabilidade. O orçamento é coisa séria, é o dinheiro do público, o dinheiro do povo. A inflação é uma forma de você tributar o ausente. Você fabrica papel pintado, a inflação é um tributo sobre o pobre, sobre alguém que não conversa nesses foros. Uma vez que não tem mais a inflação, agora a solução tem sido o endividamento, que é também tributar um ausente. São os nossos descendentes que vão pagar essa conta no futuro. O que eu tenho que pagar o salário daqueles caras ali que estão trabalhando sem necessidade? Por que o privilégio? Por que se aposentar com 40 anos? Por que parlamentar se aposenta com 8 anos? Quer dizer, tudo que é privilégio é imposto, é igual a um imposto. A gente tem horror a imposto e não tem horror aos privilégios. E aí A gente tem horror a imposto e não tem horror aos próprios. Obrigado.